Oi alunos do Infantil 4, Matutinho e Vespestino, a aula de hoje é Matemática, aula 6, atividade 6, tá bom? E hoje nós iremos fazer uma revisão dos números que vocês já aprenderam, tá bom? Agora todos com muita atenção vão repetir aí com a Tia Mônica os números, vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora a Tia Mônica vai fazer fora dessa ordem, vai trocar a ordem, 2, 6, 3, 5, 4, 1, né legal? Muito fácil, eu tenho certeza que vocês já conseguiram identificar todos os números, né? Vamos agora escrever, vamos lá, como é que eu escrevo o número 1, Tia Mônica? Subiu o copinho, desce a cabeça do número 1, porque ele olha para baixo, ele é tímido, vocês lembram da historinha? Número 2, faz uma voltinha, ó, fez a voltinha, você vai descer, fazer uma bolinha e puxar a perninha. Número 3, faz uma voltinha, vai lá no meio, ó, parou, voltou e vai para frente de novo. O número 4, o número 4, a Tia Mônica falou que tem duas maneiras de fazer, né? Ó assim, ó, desce o pauzinho, virou, subiu, desce o corpinho, pode fazer assim, e desce, virou, surdeceu, tá bom? Pode fazer dessa maneira também. E o número 5, faz o pescocinho, faz uma barriguinha e puxa o chapéu. E o número 6, vai lá em cima, ó, faz uma voltinha e faz uma bolinha embaixo. Olha que legal, muito fácil também, não é? Agora vamos trabalhar as quantidades. Aqui eu tenho quantas casinhas? Uma, ó, uma casinha. E aqui eu tenho quantas bolas? Uma, duas. Duas bolas. Temos quantas bolboletas aqui? Conta aí, uma, duas, três. Vamos contar aqui? Um, dois, três, quatro. E os cachorrinhos? Vamos contar? Ajuda a Tia Mônica aí. Um, dois, três, quatro, cinco. E o último número, que é o número 6. Vamos contar quantos lacinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis lacinhos. Bom, agora eu tenho certeza que todos vocês irão conseguir fazer o dever de casa sozinhos, tá bom? Porque vocês são crianças muito inteligentes. Vamos lá, agora o dever de casa. Primeiro, coloca o seu nome, data. Aqui vocês irão treinar os números, tá bom? Igual a Tia Mônica fez aqui, tá? E no último quadradinho, vocês irão fazer desenhos de acordo com a quantidade, tá? Olha aqui, ó. De acordo com a quantidade dos números, tá bom? Um beijo para todos e caprichem no dever. E aí